A economia circular constitui um conceito de evolução da economia linear, que surgiu para dar uma resposta àqueles que sentem a necessidade de que o crescimento mundial se baseie na sustentabilidade ambiental, com vista a combater a excessiva produção e consumo que se verifica na nossa sociedade e que tanto prejudica o nosso planeta Terra. Uma vez que até hoje a nossa economia apenas está baseada em modelos que conduzem inevitavelmente à produção de cada vez mais bens de consumo, com período de vida limitado e por isso a esquecer de recursos. Ou seja, a economia linear assenta na recolha, produção e eliminação e a economia circular assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Todas as atividades relacionadas com o fabrico de bens para o consumo utilizam recursos com determinado valor económico e ambiental. O crescimento demográfico acentuado que se tem verificado constitui o principal fator que torna a procura de bens de consumo, o que implica o maior gasto de recursos conduzido à degradação ambiental. Assim, todos estes materiais valiosos como os metais e minerais, os combustíveis fósseis, os alimentos, bem como a água potável e os solos férteis, tortam-se muito mais caros devido à elevada procura destes recursos escassos. Veja-se por hipótese o caso da União Europeia em que os níveis de consumo são muito elevados e em que o cidadão europeu necessita de 15 toneladas de bens por ano e produz 4,5 toneladas de lixo ambiental. Neste caso, o método exposista usado na economia linear deixa de ser uma opção, uma vez que a este ritmo e depositão deste lixo em aterros não haveria mais espaço para depositar esse lixo. Assim, a economia circular é a opção mais viável e vantajosa, visto que privilegia a reutilização e a transformação dos bens existentes de acordo com os dados da União Europeia. Para que melhor se compreenda o conceito de economia circular, fizemos uma comparação entre este conceito e sistemas naturais, dado que o modo de funcionamento destes dois sistemas é semelhante. Nos sistemas naturais há uma interligação entre eles, de modo a formarem um todo. O mesmo acontece com o conceito de economia circular, que defende a produção de bens conforme se ajustem aos ciclos de materiais, envolvendo o trabalho de diferentes pessoas. O conceito de propriedade tradicional aplicado na economia circular faz com que os eventos desta sejam eliminados, uma vez que a economia circular promove uma evolução no sentido da reutilização e da partilha de bens de consumo. Analisando o caso português, verificamos que a implementação do conceito de economia circular começa a dar os primeiros passos, nomeadamente através do programa que gera os fundos europeus. Portugal 2020, que permite garantir o crescimento sustentável através de uma melhor utilização de recursos, conforme o programa de estabilidade e crescimento do governo português. As atividades económicas terão um papel fundamental para a transição para uma economia circular. No passado, a vida dos bens era parte de uma abordagem empresarial que promovia atualizações frequentes de novos bens, incentivando a comprar estes novos produtos apenas por um simples impulso consumista. Atualmente, a abordagem empresarial deve seguir o conceito de economia circular e promover bens desafiantes pelas suas características duradouras. Ou seja, deve privilegiar o melhoramento dos bens existentes e não promover uma atividade social consumista. A produção de bens duradouros que possam ser algo de transformação e retransformação é exequível. Deve existir maior entreajuda entre os produtores de bens conscientes da sustentabilidade ambiental, de forma a reduzir o lixo e os danos ambientais. Entramos, portanto, no domínio da eco-innovação, que consiste em criar novos produtos, tendo como base os produtos existentes, conceito que muito se integra na economia circular. As empresas terão de desenvolver, portanto, abordagens na locação, partilha e reciclagem de componentes individuais dos bens. O setor empresarial poderá assim explorar novas áreas no âmbito da economia circular, nomeadamente o melhor esclarecimento acerca dos recursos usados para produzir os bens e como podem ser transformados noutros produtos com utilidade, bem como princípios para normas que causem no consumidor a preocupação para um desenvolvimento sustentável. As decisões dos consumidores devem ser sustentáveis, porém, são afetados por diversos fatores, entre os quais comportamento de terceiros, aconselhamento que recebem, custos e benefícios imediatos das suas escolhas, alterações no seu local de trabalho e nas infraestruturas à sua volta. No âmbito das alterações no local de trabalho e nas infraestruturas, a empresa poderá, por exemplo, incentivar os trabalhadores a andarem de bicicleta e também promover estilos de vida sustentáveis. Estes fatores, que afetam as decisões das pessoas, poderão contribuir para uma alteração no modo de pensar social, nomeadamente através da consciencialização das pessoas, não enquanto consumidores, mas sim enquanto utilizadores. Existem travos políticos, sociais, económicos e tecnológicos que impedem uma mais generalizada implementação e adesão ao conceito de economia circular. As empresas necessitam de conhecimentos ou capacidades para procurarem soluções no domínio da economia circular. Os modelos de negócios existentes podem bloquear a economia num modelo linear que nada contribui para um desenvolvimento sustentável. A economia circular será sem dúvida a economia de futuro, porque é aquela que aposta em políticas que valorizam o nosso planeta, tendo em conta os recursos limitados. Esta também aposta na partilha de bens entre pessoas e, por isso, aproxima as populações de todo o mundo, diminuindo as diferenças existentes, eliminando também as assimetrias económicas. Este conceito permite a preservação de recursos e, com isto, pode-se afirmar que esta perspectiva pensa nas populações futuras.